Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na santa paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a compra de um supressor top no Aliexpress. Vamos aqui, eu já tenho ele em favoritos. É este supressor, ele custa R$ 134,20. É um dos supressores mais baratos que você vai encontrar com eficiência. Esse aqui é considerado lá na China como filtro de óleo. Mas prestem bem atenção nessas fotos. Olha só, ele tem 5 abafadores em alumínio. Nesse abafador você vai ver que ele tem furinhos. Esses furinhos aqui ajudam muito a abafar que ele joga o excesso de ar fora. Agora, ele é feito para canos lisos, tá? De até 16 milímetros. Ou seja, se você tem um cano de 16 milímetros ele serve certinho. Se você tem cano menor de amplo, ou seja, de 14, 14,5, 15, 15,5, ele também vai servir. Vai ficar muito fácil você fixar também. Se você quiser embuchar esse cano, você pode embuchar ele ou fazer um aumento na espessura de diâmetro. Colocando fita veda rosca e fica bom também, tá? Então, ele é preso para o parafuso. Veja, ele tem um diâmetro externo de 30 milímetros, ponto 95. Ou seja, é um supressor que serve em handguards de alumínio, tá? Se você for usar na caçadora, todo feito em alumínio. Olha só, 5 abafadores, bem feito esse supressor, tá? Olha aqui também os abafadores bem acabados. E ele tem um diâmetro interno de 7,87 milímetros. Ou seja, você consegue também utilizar o calibre 6,35 com esse supressor. Muito bacana, né? Então, vamos lá o que interessa. Vamos ver aqui as condições dele. Vamos ver as fotos, tá? Então, olha lá, ele é feito em liga de alumínio. Ele tem a cor interna amarelo. A parte externa é preto, né? Ele tem o efeito de reduzir o ruído. Olha só, bem bacana. Tem mais fotos aqui, tá? Show de bola. Se você desejar fazer o pagamento em cartão de crédito parcelado, você consegue também. Que vai ficar em 6 vezes de R$22,36 sem juros. Mas esse supressor só vem para o Brasil se você pagar o frete, tá? Então, não tem jeito aqui. Então, você vai ter que pagar o frete. Tem alguns supressores que você não paga. Nesse caso, que você vai ter de pagar. Vamos adicionar aqui no carrinho. Vamos escolher aqui, que é este daqui. Com 5 abafadores. Veja só o valor. É R$134,20. E um frete de R$83,42. Por ser um frete da China e ser um supressor bom, vale a pena sim. Vamos continuar. Vamos aqui no carrinho. Ele está lá no carrinho. Bom, é só para demonstrar aqui como que ficou, tá? Frete aqui para o Brasil, ok? No cartão de crédito vai ficar em 6 vezes de R$36,27. Incluso já o frete. Então, o total dele vai custar R$217,62. Esses valores são em dólar. Se o dólar subir, vai subir o valor. Se o dólar baixar, vai baixar o valor também, tá? Então, está aqui. Você pode comprar no cartão de crédito. E se você quiser pagar também no Pix. Ou se você quiser pagar no boleto. Também você pode pagar no boleto. Está aqui. Você vai só colocar o seu CPF. Salvar e Continuar. E vamos lá pagar agora, tá? Veja só. Já tem o código de barra ali. Você pode entrar no seu aplicativo do banco para fazer o pagamento. Ou você pode salvar o documento aqui também, ó. E levar lá no caixa eletrônico para fazer o pagamento, tá? Vocês vão ver aqui o valor aqui, ó. R$217,00. Geralmente você tem dois dias para fazer esse pagamento. Lembrando que esse valor pode variar. Porque varia de acordo com o dólar, tá? Então, se o dólar estiver em alta, ele vai ficar mais caro. Se estiver em baixa, ele vai ficar mais baixo. Muita gente vem perguntar a respeito da legalidade desse supressor. Supressor, geralmente esses supressores, eles vêm como filtro de óleo, tá? E lá no West China é considerado filtro de óleo. Então, geralmente passa, tá? Pela vanja, passa pelo exército, tá bom? Mas não é garantido, tá? Então, você pode correr o risco de perder, sim, esse supressor. Mas, ele é barato. Se você desejar comprar aqui no Brasil, pode comprar também outros modelos que também vai te atender. Essa é uma recomendação minha, porque eu já comprei, já recebi. Nunca tive de problemas com esse tipo de supressor. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.